Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Faguarapa e vamos aprender a como adicionar muitos planos de fundo, os famosos wallpapers e como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos observar um detalhe já aprendemos que clicar o botão direito alterar plano de fundo a gente pode personalizar a nossa área de trabalho por exemplo, se eu escolher esse plano de fundo também conhecido como papel de parede ele muda totalmente o estilo da minha área de trabalho consequentemente, muda o estilo do seu computador pois a área de trabalho é a área mais utilizada do seu computador então você personalizando essa aparência ele vai ficando de uma forma diferente normalmente quem usa um plano de fundo às vezes por um determinado período ele quer trocar por outro e aqui temos várias opções essas opções é um pacote referente a versão que eu estou usando que atualmente é 14.04 do Ubuntu isso quer dizer que quando o Ubuntu vai lançar novas versões cada nova versão e cada versão que já passou ele tem um pacote de planos de fundo resumindo, o Ubuntu tem muitos planos de fundo e para que você tenha todos esses planos de fundo você tem que ativar eles como que a gente faz isso? a gente vai entrar na central de programas do Ubuntu e vai adicionar, beleza? eu vou fechar aqui vou apertar o botão iniciar e vou escrever central e já aparece central de programas do Ubuntu na central de programas do Ubuntu eu vou pesquisar aqui à direita já está carregando todos os programas beleza aqui à direita eu vou escrever Ubuntu traço wallpaper beleza e olha só apareceu vários pacotes esse pacote aqui que se chama Ubuntu wallpaper você vai clicar nele e mais informações beleza esse símbolo que tem nele quer dizer o que? que ele está instalado mas se você observar ele está marcado aqui é essa opção 3.10 e se você quiser adicionar mais pacotes mais planos de fundo extensões opcionais você deve marcar isso vai deixar a sua máquina mais lenta? vai pesar? não até porque os planos de fundo é um arquivo pequeno pode ocupar 2 MB 4 MB 8 MB então somando todos eles não vai ocupar tanto espaço assim e você pode marcar todas as opções para quê? para que você tenha muitas opções de planos de fundo né? de papel de parede você vai fazer o que? clica ó em todos olha que legal vai marcando beleza depois que você marcou todas as opções ele vai calcular aqui está aumentando espaço que vai ocupar observe que o espaço que vai ocupar é mínimo tá vendo? e o que você vai fazer? aplicar alterações ó apliquei as alterações ah ele vai pedir a senha do meu usuário eu digito a minha senha e clico autenticar beleza o que vai acontecer agora? ele vai baixar esses pacotes cada pacote desse de cada versão do Ubuntu ele tem vários planos de fundo então aqui vai vir vários planos de fundo no 12.10 vai vir outros planos de fundo isso é bom também quem utilizou versões anteriores e relembra um pouco daquela época daqueles planos de fundo e vai ter muitos planos de fundo resumindo né? beleza o que que está acontecendo aqui? ele está ó baixando se eu for aqui em progresso olha que legal ele vai baixar aqui ó 24,8 MB e está está baixando beleza enquanto ele vai baixando eu vou ensinar outra coisa bem legal no Ubuntu você já deve ter se perguntado no seu computador aí esses planos de fundo que tem nele onde que fica a pasta dele? vamos descobrir? o que que eu vou fazer? você vai abrir isso a pasta e aqui a esquerda você tem né? pasta pessoal várias pastas você tem a pasta chamada computador né? que tem todos os arquivos aí do seu computador inclusive essas pastas aqui de cima está dentro do computador e que que eu vou fazer? eu vou procurar uma pasta que se chama que começa com a letra U então se eu der um clique aqui em qualquer pasta e digitar U ele acha ó U-S-R o nome dessa pasta aqui dentro ó vai ter a pasta chamada Cherry e aqui dentro o que que eu vou fazer? eu vou escrever né? digitando ele procura né? pra que eu não pra que eu não demore porque tem muitos itens aqui e eu vou escrever ele vai procurar aqui do lado B ó Baking ó já começou a aparecer e já aparece aqui ó esta pasta olha que legal Baking Grounds e olha aqui esta pasta que tem uns pontos de fundo inclusive está nesse instante nesse exato momento a central de programas está ó adicionando eles ó ó mais pontos de fundo olha que legal muito legal né? se você quiser por exemplo selecionar um ponto de fundo copiar ele e colar em outro local e você modificar essa imagem botar o seu nome personalizar ela você pode fazer isso então você aprendeu que na pasta computador U-S-R Cherry e aqui dentro você escreve Baking Grounds você ó encontra todos os pontos de fundo do seu computador ó olha que legal olha agora a quantidade que está maior até porque se eu for aqui ó botão direito alterar plano de fundo olha só olha como aumentou a lista ó olha quantos planos de fundo eu tenho para personalizar agora eu tenho mais opções de plano de fundo olha que legal olha quantos planos de fundo legais você pode escolher e agora nesse quesito em questões de papéis de parede está bem mais completo pois agora temos mais opções ó ainda está é porque ele está instalando né ó ah terminou deixa eu ver aqui terminou beleza ele está carregando ó carregou todos e olha a quantidade que você tem agora vamos ver algum novo que não tinha por exemplo tem essa paisagem olha tem esse daqui então são de outras versões ó ó agora você tem de grama ó você tem esse esse aqui nesse estilo dessas frutas você agora tem mais paisagens mais estilos diferentes ó uma folha vista bem de perto ó a textura aqui no chão olha que legal olha a quantidade de planos de fundo que agora eu tenho para escolher agora ficou legal né você modificar a aparência ó do seu boto olha que legal essa árvore então plano de fundo é algo assim que vai do gosto de cada um você tendo mais opções ó é permite que você é personalize ainda mais então você pode ir trocando semanalmente diariamente conforme a sua necessidade você tem mais opções de escolha olha que legal os planos de fundo então são muitas opções que tem aqui para a gente escolher ó muitas opções mesmo agora sim está mais completo lembrando que o Ubuntu ele vai né atualizando e assim que eu atualizar o sistema ou vocês atualizar seu sistema para uma versão mais nova estável que ainda está para chegar ele vai vir com mais pontos de fundo para você escolher muito legal né muitas opções olha só eu lembro dessa época que tinha esse ponto de fundo aqui ó quando eu usei e estou revendo muitos pontos de fundo que eu tinha visto em outras versões só que agora eu posso ter todos eles aqui ó e não foi difícil né fazer tudo isso na central de programas você viu que era só marcar as opções e aplicar lembrando que são pacotes e quando você não quiser um pacote adicional é só desmarcar o que você não quer e ele vai tirar e aqui na sua pasta você tem todos eles para visualizar se eu clicar aqui duas vezes ó ele vai abrir bota aqui maior e você pode também ver por aqui ó rapidamente todos os planos de fundo muito legal né então vou passando entre todos eles ó que ele é bem engraçado e agora é só você se divertir aí personalizando o seu sistema todos eles tem uma ótima qualidade se você observar qualidade muito boa então a resolução que eu estou usando aqui no meu monitor é grande e ele fica muito bem em resoluções grandes e menores também beleza então aprendemos a como adicionar muitos planos de fundo aí no nosso Ubuntu e são os planos de fundo oficiais aí do Ubuntu que estão em gratuitos para a gente colocar na nossa área de trabalho se você gostou do vídeo se inscreva no canal comente aí deixe a sua opinião e qualquer coisa é só entrar em contato dúvida, crítica e sugestão beleza? beleza?